Valdemiro Santiago é um religioso que segue os ensinamentos de Jesus e tem a Bíblia como livro sagrado. Considerado autoridade de Deus na Terra, ele não gosta de ser contrariado, e se isso acontece, corre o risco de receber uma maldição no nome de Deus. Se eu disser que você morre hoje, você morre hoje. Você deve conhecer pessoas que sabem muito bem que a minha palavra não cai no chão. Isso mesmo, todos que cruzam o seu caminho e o atacam, correm o risco de receber uma maldição do apóstolo místico. Tem umas tribulações que eu passo, que os perseguidores juraram que vão me perseguir a vida inteira, como Deus livre de todas, vão acabar rodando. Segundo ele, Deus deu poder para ele amaldiçoar os seus inimigos. E o pior de tudo é que a maldição já aconteceu na vida daqueles que se levantaram contra ele. Meu Deus sabe direito. E a minha recompensa só vem dele de homens, eu só levo pedrada para o lado. Então, prepare-se para ficar chocado. Vamos conhecer algumas pessoas que o Valdemiro já lançou maldição. No ano de 2017, no mês de janeiro, Valdemiro sofreu um atentado e quase foi degolado na igreja. Graças ao hospital sírio-libanês, ele se salvou e para provar que Deus tem poder, ele então promoveu a campanha da camisa ensanguentada. Aqui na minha mão está a camisa ensanguentada do apóstolo, o sangue que foi derramado ali trabalhando pela obra de Deus. E o apóstolo está agora assistindo a programação, está em casa agora, graças a Deus, repousando. E ele pediu para a gente fazer, sabe o quê? Eu vou passar essa camisa agora no manto. Presta atenção, o sangue que ele está aqui, o sangue dele, o sangue dele está aqui na camisa. Eu vou passar agora no manto e vocês vão tocar no manto e vão receber milagres extraordinários. Eita, mano! É, o mestre Valdemiro, até de uma coisa ruim na vida dele, ele sabe tirar proveito. Ô cabra inteligente, sou! Eu sou assim, eu vivo é pela fé. Quando que Deus me quiser que mais, ele me leva. É? Então pronto. Mas Daniel Silveira, esse policial que aparece nesse vídeo, acabou mostrando sua revolta, desabafando para as pessoas e dizendo sua opinião sobre o que pensa sobre Valdemiro e a Igreja Mundial do Poder de Deus, não conformado com a forma de Valdemiro arrancar dinheiro dos pobres fiéis, ele resolveu detonar o religioso. Olha só que engraçado, eu estava vendo agora uma matéria sobre o pastor Valdemiro e o Tiago da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele levou uma facada no pescoço, ele pegou essa camisa ensanguentada e pediu um pasneado por ele para passar essa camisa nas cadeiras dos fiéis. Porque essa camisa manchada com o sangue dele ia curar os fiéis, ia fazer milagres na vida dele. E ele vem desse tipo de falsa fé, ele é um falso profeta. Ele está muito longe de ser um cristão, de ser um adorador de Deus ou de ser uma pessoa que realmente crê em Deus. Ele engana vocês, ele pega o dinheiro de vocês, vocês aceitam isso, vocês deixam de comer em casa, vocês deixam de melhorar a vida de vocês para um vagabundo, filho da puta. Sai de Valdemiro, Santiago, Bispo Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, isso é tudo mentira, tudo falácia. Guarda, abre a mente, vocês perdem a vida seguindo idiotas, charlatãs. E as palavras do policial chegaram aos ouvidos de Valdemiro, que usou seu programa religioso para dar sua resposta. Você é um verme, um endemoniado. Você é um endemoniado, seja quem for, você pode ser policial, você pode ser o diabo que te carregue. Você é um verme, um endemoniado, você vai arder no fogo do inferno. Você é um endemoniado. Você é um mentiroso, porque o sujeito deste deveria estar preso, você é expulso da polícia e você é preso. E você é preso. Um desgraçado desse, um corrupto, sem vergonha, um bandido, um miserável, derrotado, covarde. Um sujeito desse deveria entrar na polícia, deveria entrar na cadeia, um miserável desse. Você é bandido, você é o derrotado. Percebeu a autossabotagem de Valdemiro? Visto que ele sempre prega que, quando alguém é ofendido, precisa liberar o perdão e esquecer as ofensas. Vamos ver ele afirmando isso. Quando alguém te ofender, você diga assim, eu te abençoo e te perdoe, em nome de Jesus. Ao que vemos, ele recebendo ofensas do policial, percebe-se que a reação é bem diferente do que ensina os outros. Por que será? Mas você prestou atenção nisso que Valdemiro disse? Um sujeito desse deveria estar preso, ser expulso da polícia e ser preso. E ser preso. Um sujeito desse deveria estar na polícia, deveria estar na cadeia, um miserável desse. E não é que essa maldição aconteceu? No fim da noite de 16 de fevereiro de 2021, Daniel Silveira foi preso em flagrante. Após passar por exames no IML, ele foi levado ao prédio da superintendência da PF por volta da 1h30. O crime que ele cometeu por publicar um vídeo defendendo o AI-5 e o fechamento do STF, o que é inconstitucional. Realmente é de se espantar, pois as maldições que o apóstolo Valdemiro Santiago tem jogado contra aqueles que o tem perseguido não tem falhado. Como essa do policial que lançou e foi tiro certo. O que vamos mostrar agora é uma maldição lançada contra um bispo de sua igreja. Isso mesmo. Mas a maldição desse bispo Luís Salviano é diferente dos demais. Ele é entrega na mão do capeta. Vamos ver essa diabrura. Quero ver vocês explicarem isso para a justiça angolana agora. Agora eu quero ver. Vocês acharam que estavam livres para fazer as bandidagens de vocês, cometer os crimes contra a obra de Deus? Porque vocês são motivados por um sujeito, um falsário, que há seis anos atrás estava com câncer no estado terminal. Eu abracei ele e ficou curado. Só que a partir de hoje eu vou declarar o que eu já fiz um tempo atrás e o Brasil inteiro viu o resultado. Toda hora chegava uma notícia, ó, ele tá falando mal de você, põe lá. E eu botava lá e ele falando. Acorda pra mim, o Valdemir é papapá e pé 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 e pipipi. E para o Valdemir, e para o Valdemir. O Valdemir perdeu a paciência e falou, a mão de Deus te pesa hoje. Você sabe o que tá acontecendo com ele? Deixa o malfeitor que ele vai murchar como a erva verde. Eu entrego esse sujeito a satanás hoje. Eita, mano! E vocês vão ver o resultado, o que é? Conforme vimos, Valdemir afirma que estava entregando o bispo na mão de satanás. E lembra de quando orou pela vida do bispo quando mesmo estava com câncer. Eu acabo de entregar vocês a satanás. Eita, mano! É, eu ia entregá-los a Deus, mas Deus é misericordioso. Eu entrego vocês a satanás com a autoridade que Deus me deu. E se vocês não se arrependerem e não confessarem que estão armando cilada, vocês vão pagar o preço. E vocês sabem muito bem o que vai acontecer. O mundo inteiro sabe. Porque Deus vai pesar a mão em vocês. Deus vai tirar a proteção da vida de vocês. Vocês que estão me assistindo em Angola, inclusive vocês que estão da quadrilha. E dizem que se tiver oportunidade o processo continua. Sabe onde você vai ter oportunidade? No fogo do inferno. É lá que você vai ter oportunidade. É lá que você vai ter oportunidade. É isso que eu queria ouvir? Você não me conhece, não. Você vai ter oportunidade ou não inferno aqui, não. E vocês estão pensando o que aqui? Eles estão atribulados. Quem está atribulado? Atribulado por sua causa? Eu já enfrentei o inferno inteiro. A mão de Deus vai pesar sobre a sua vida a partir de hoje. Até então eu estava te defendendo, orando por você. Chega. 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 É o único jeito desse tipo de gente se arrepender pesando a mão de Deus. O bispo Luiz Salviano não gostou nada das afirmações do seu líder e mandou sua resposta. Aceito o desafio. Se eu levantei qualquer rebelião contra a igreja mundial, se eu provoquei qualquer pastor a ir a qualquer lugar, eu aceito a maldição. Eu aceito a maldição. Se eu estou provocando isso, eu aceito. Agora, se eu não provoquei, a mão de Deus vai pesar na tua vida. Dos fofoqueiros e na vida do senhor que está amaldiçoando. Eu não estou levantando rebelião nenhuma. Eu não me levanto contra a obra de Deus. Por mais que eu ache que esteja errado. Eu não me levanto. Se eu me levantei contra a igreja mundial e botei alguém para falar mal da igreja, em qualquer lugar que seja, a maldição vai pegar. Satanás está comigo. A mão de Deus vai pesar na vida dos fofoqueiros e na vida do senhor que está sendo induzido a cometer erro. Porque tem uma cambada de perturbado a dizer que o apóstolo lá na sala estava falando que era com salviano. Que era com salviano o que ele estava falando. Bom, eu não posso afirmar porque me disseram e o que eu vi, o senhor não fala meu nome. Mas se o apóstolo falou, ele é um mentiroso. O bispo também acrescentou que nunca teve câncer e muito menos pediu para Valdemiro orar por ele. Quando traiu um câncer, ele estava morrendo, eu dei uma praça, ele foi curado. Eu nunca tive câncer na minha vida. Nunca pedi o apóstolo Valdemiro para orar por mim sobre a minha saúde. É mentira. Eu nunca tive câncer. Como é que vai dizer que eu orou pela minha vida câncer terminal? E que Valdemiro é um mentiroso com suas palavras. Se teu líder falou isso realmente, e aqui não vai editar não. Ele é mentiroso. O motivo pelo qual o apóstolo Valdemiro Santiago amaldiçoa o bispo Luiz Salviano é chocante. O que se especula é que o bispo Salviano estaria roubando dízimos da igreja. E isso revoltou o apóstolo ao descobrir. Porque isso não é coisa de homem. Não vou nem falar de homem de Deus. Isso que vocês estão fazendo para prejudicar a obra. Fala se você quiser, você não está na minha pele. Você não está na minha pele. Você não está. E o bispo, ao receber o recado de seu líder, mandou a real para o patrão. Não tenho medo de ninguém não. Ah, o homem é forte. Golias também era forte. Eu não tenho medo de ninguém. Eu só temo meu Deus. Mais ninguém. Eu sou seu discípulo. E aqui tem café no bule. Bem-vindo à selva. E o resultado foi essa confusão dos diabos, terminando com lançamentos de maldição do místico religioso. Que o apóstolo Valdemiro Santiago é perseguido, isto é verdade. Muitos não aceitam suas práticas de como tem regido seus cultos com alguns dogmas. Levando o povo a crer mais em lenços ungidos e canetas. E cada vez mais campanhas esquisitas são criadas, voltados para arrecadações milionárias. Um dos perseguidor de Valdemiro na internet é o André Carpano. Que com seu trabalho jornalístico, fica na cola do religioso sobre tudo o que acontece. E Valdemiro já há tempo se sente incomodado por ele e muitos outros youtubers que jogam no ventilador as sujeiras que ele apronta. O apóstolo Valdemiro usou um dos seus cultos em uma transmissão ao vivo para mandar um recado exclusivamente para André Carpano. Tem um camarada do cabelinho amarrado para trás. Que ele só fica falando mal de mim na internet. O Brasil é o único país que o sujeito ganha salário alto falando mal da vida dos outros. Se eu morrer, esse cara fica desempregado, endividado. Olha só. Olha como é que é o Brasil. O sujeito tem canal lá. E ele só fica falando mal de mim. E sabe como é que ele me chama? Valdemônio. É? Só que ele já foi processado, mas não funciona. O processo só funciona contra mim. Não funciona. E o cara continua falando. Não dá desafio ainda. Valdemiro me processou. Falou assim ainda. Valdemônio falou. Só que o cara... Está certo que eu não sou nenhuma referência para falar isso. Mas se o diabo for feio igual a esse cara, o diabo está quebrado. Ele é o cão chupando o mango com o cabelinho amarrado para trás. E com a autoridade de Deus, ele aproveita para lançar uma profecia de maldição ao youtuber. Vamos ver. É um cabra endemoniado. Como o processo não é só contra mim que funciona nesse país. Então, essa semana eu te entreguei a Satanás. Em sete dias você vai ver o resultado da sua vida. Porque Satanás vai fazer um estrago na sua vida. Um estrago. Aí você vai ver o que é demônio. Aí você vai ver. Aí você vai ver o que está em mim é o Espírito do Senhor e aonde da ordem acontece. Assustador isso que o homem de Deus disse, hein? Afirmando que dentro de sete dias, o diabo vai fazer um estrago na vida do André Carpano. E ainda diz que não retira o que disse. Sinistro, hein? E eu não retiro, não. Eu não retiro isso. Você ganha dinheiro usando o meu nome. Falando mal da minha vida. Porque você é um incompetente derrotado. Não consegue emprego. E ele não me conhece. Agora ele vai conhecer. Porque o meu Deus vai pesar a mão na vida dele essa semana. E eu e eu com a minha mão. Você nunca mais vai me chamar de Valdemônio. Nunca mais. Também você não vai nem saber o que aconteceu. Que a mão de Deus vai pensar na sua vida. Pronto. Bastou essa maldição que Valdomiro foi motivo de manchetes. E tem seu nome envolvido a mais um escândalo. E os internautas agora contavam os dias para ver se a maldição realmente ia acontecer. Que alguma coisa ia acontecer. E falou que entregou a Satanás. Me deu sete dias. Muitos até já estavam temendo o pior. Terminou-se os sete dias. E nada aconteceu. André Carpano continuava vivinho da Silva. E mais uma vez. As palavras do apóstolo repercutiu de maneira tão negativa. Que a internet fizeram um verdadeiro bombardeio. Denegrindo fortemente a imagem do religioso. E André Carpano, são e salvo da maldição diabólica do religioso. Se pronuncia dizendo. Graças a Deus estou aqui vivo. Bem de saúde. Minha família está comigo. E por misericórdia do Todo-Poderoso. A macumba do Valdemiro Santiago não pegou em mim. E a palavra dele caiu por terra. Ele deu prazo. Ele falava que a palavra dele não caiu por terra. E que ele não iria voltar atrás. Valdemiro, vergonha sua. Você foi envergonhado devido ao seu atrevido voto. Deus não ouve pessoas como você. Viu, Valdemiro? Deus não ouve esse tipo de coisa. Concordando ou não, eu vou continuar pregando. Todos que cruzam o seu caminho e atacam o apóstolo é alvo de maldição. Ele não está nem aí para as palavras de Jesus que ensina a amar os inimigos. Ele assume a bronca e lança maldição sem dó aos seus desafetos. É uma meia dúzia de endemoniados, de perturbados, que querem imputar crime, culpabilidade. É que inventam isso. E a internet sai conversa fiada. E acredita que nem os humoristas escapam de suas pragas? Isso mesmo. O humorista Plínio Gaspar é um deles. Na internet, ele tem atraído audiência fazendo imitações do Valdemiro Santiago. Como neste vídeo que ele dá um show de perfeição na imitação. Vamos ver. Bom, não é de esperar que isso acabou irritando e muito o Valdemiro Santiago. E este, completamente tomado da unção de Deus, manda um recado para o pobre do humorista. E aí ficam zombando, igual o outro lá, o cachaceiro que me imitou. O cachaceiro que me imitou e publicou. Botou um chapéu, um óculos igual ao meu. E me imitando, só que mentindo, falando besteira. Falando que se não ajudar com 200, você não vai orar. Como se eu já tivesse dito o rito. Manda mostrar se eu falei isso aí. Agora você que não tem nada, eu já não posso orar para você. É um sujeito infeliz, que quer ganhar dinheiro usando o conhecimento e o carinho que as pessoas têm para com a minha vida, meu nome. E o sujeito sabe que se me imitar vai ser visto e fica me imitando e mentindo. E lá dos fundos... Por que cachaceiro? Porque o fundo está cheio de lata de cerveja, é um cachaceiro, um beberrão. Isso é um pé de cana, é isso que você é. Miserável. Pé de cana é miserável. E a cachaça vai te matar se você não se converter. É. Vai imitar o diabo que te carregue. Em um dos vídeos, por exemplo, o sósia do pastor aparece vendendo feijão milagroso por mil reais. Eu estou aqui para falar com você, Felipe, você que está me assistindo agora. É. Nós temos a cura para você. Basta você acreditar, filhinho. Nós temos a cura, é a cura do feijão. Esse feijão você vai comprar ele aqui. É. Você vai comprar esse feijão, um grão, apenas mil reais. É. Já nesse outro, ele pede aos fiéis o auxílio emergencial. Estamos passando momentos de crise. É. A nossa obra não pode parar. E aproveitando esse auxílio emergencial que você vai receber do governo. É. Esse auxílio que você nem sabia que tinha ele. Então gostaria que você fizesse uma doação para a obra. E cada parcela que você receber, você poderia doar duzentos reais. Eu acredito que um milhão de pessoas vão fazer esse propósito. Realmente a voz do personagem é muito parecida com a de Valdemiro e até os seus trejeitos. Mas é o vídeo em que o personagem diz que não vai orar para quem não tiver o carnezinho de duzentos reais que irritou Valdemiro. Agora você que está em casa assistindo, preste atenção. Eu vou orar para você. Você que tem um carnezinho de cinquenta, você que tem um carnezinho de cem, eu preciso de um milhão de pessoas com um carnezinho de duzentos. É. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Agora você que não tem nada, eu já não posso orar para você. É. Não sabia Valdemiro que as latinhas de cerveja que aparecem no vídeo fazem parte da composição do personagem. Valdemiro tornou-se o homem das maldições. Já teve gente que me magoou tanto, que me entristeceu tanto, que eu cheguei a pensar assim, por que Deus não leva essa pessoa? É. A maldição mais famosa é do jornalista Marcelo Rezende da Rede Record. O pobre passou desta para melhor no ano de 2017. Eu avisei aí, insistiram aí. Aí Deus carregou. Aí temos também o programa Pânico da Band. O apresentador ratinho que tremeu nas bases e voltou atrás sobre o que disse. E o cantor sertanejo Eduardo Costa. Jesus Cristo, ao longo de sua vida terrena e principalmente na cruz, ele nos deixou uma grande lição, que por mais difícil que seja, foi ensinada por ele, que é A voz que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Percebeu que mais que anunciar o evangelho, Jesus foi um exemplo? Ou seja, em relação ao amor e à misericórdia, que todos cristãos devem prestar aos demais. As palavras de Jesus é o fundamento de uma das principais doutrinas, que é amar o próximo como a ti mesmo. Valdemiro Santiago é um religioso que carrega consigo o pecado da língua. Por isso ele pode abençoar ou amaldiçoar. Eu sou bombardeado de noite, ou seja, o diabo trabalha para ver se enche o meu coração de mito. O escritor Tiago diz em sua carta, falando da língua que, com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas, feitas à imagem de Deus. Da mesma boca sai bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Será que Valdemiro se iludiu acreditando que, desejando o mal ao próximo, proferindo palavras e maldição, ele está agradando a Deus? Que nós não sejamos jamais igual a ele, que não pecamos contra esse mandamento, é que não deixamos sempre de observar as lições de amor e misericórdia que o Cristo nos ensinou. Obrigado. Obrigado.